Olá, pessoal! Alô? Ai, que bonitinhas estrelinhas! É, real, eu não lembro nada dessa parte final. Nada de nada. Vamos subir. Gonzalez, olha ali. O que é isso? É gigante. Meu amor, se tu não sabe. É que não vai saber. Vamos meter essa estrela aqui. Que nós conseguiu. Nós consegui... Que isso, Jesus! Que que é isso? Olha. Pera aí. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito, né? Então, significa... Cada andar tem quatro portas, né? Ah, meu bem. Acho que eu vou começar do um, né? Vamos começar da direita. Pode ser? Sei lá. Não sei. O que é isso? 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 Pode ser sentido. Está aqui. Está lá. Oh, meu Deus. Não, pera. Vamos ver se essa... Não adianta fazer alguma coisa. Ela falou que não tem nada aqui. Faz o seguinte. Um teste. Um teste. Não. Não. O que é isso? Um teste. Obre um teste. Oh! Come aí Ah! Muito bem, como é que vai? Oh, consegui mais chave! Ah, eu espero que todas as portas sejam assim Ah, daqui a pouco abre uma porta e tem um gigante pra cair na porrada. Ah, eu não quero não Ou então se o lugar for cheio de coisa pra fazer O que tem aqui? Tudo que se vê não é o que parece Oh! Que susto! Oh, parede falsa Tudo que se vê não é o que parece Se você não vê direito, o programa cresce, cresce Agora eu vou ficar com essa música na cabeça Ai, Jesus! Oh! Ih, meu Deus! Pousa o bicho! Ah, parada! O que é isso aqui? Eu vou ficar com essa música Eu vou ficar com essa música Então, vamos ficar com essa música Não. Não sei, sinceramente. Esse aqui eu já não entendi muito bem. Apesar de que ele botou Twin Rooms, né? Oh! Para frente, para frente, para trás, para trás, para trás. Deixa eu ver isso. Acho que ele está ali. Onward, 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 retreat, retreat. Então acho que é três vezes em um e dois no outro. Oh. Um, dois, três. Ué? Não é? Ai, o Spuzzle acabando com a minha cabeça. Oh, três. Um, dois, três. Ah! Viu? Agora eu preciso para entender aqui do lado do Twin Room. Qual deve ser? Qual deve ser? Tem uns controles aqui. Espera aí, outro hammer. É só segurar o B-membre normal. Spring Jump ali. Paper Mode. Tube Mode. Ah, acho que não tem muito. Mas não tem muito. Ah, não. Não entendi. Vamos lá. mestre do shadow, queen of fear mestre do shadow oh my god, esqueci a tradução rainha do medo, quatro pedras locais gêmeos dois, são um, um, são dois mano, o shadow o shadow nós temos a menina aqui, né? a Vivi, minha gostosa agora, qual a graça dela? como é que eu não acho que em dois e sim e sim vai lá, né? vai oh meu Jesus Cristo amado e se eu tentar explodir? não deixa eu ver se eu presto alguma coisa ah, muito obrigado amor ah, tá, é o que eu tava pensando não, não foi é locais quartos idênticos quatro gêmeos então se parece, eu acho que eu acabei de destruir então, deve ser alguma coisa lá em cima porque não pode ser aqui embaixo, embaixo já foi eu acho que é lá em cima tudo que se vê, não é o que parece ó falei, falei aqui, aqui eu destruí já tá aí aqui não tem nada aí lá embaixo eu vou ter que destruir tá, rapaz dois são um porque tem dois blocos lá embaixo e um é dois porque tem um bloco lá em cima que isso, mano mas é muito big brain sabe é muito big 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 agora que eu tinha visto não tinha aqui então, acho que liberei aqui e vou liberar lá em cima tô achando estranho que não tem até um save point até agora apesar daqui isso aqui não tinha um save? ah, eu jurei que tinham feito um save pra esse aqui tipo, um save... moderno porque hoje em dia a gente precisa ter eu acho que essas coisas de save point escasso hoje em dia não rola mais tá porque essa coisa do passado aquela mentalidade de arcade sabe hoje em dia deixa o povo salvar quando quiser o que quiser, dê um passo da salva ainda mais tem alguns jogos que se travam tem soft block tem um jogo que se travam colocar na M4 acho legal, dá uma salvada né quando a gente puder, quando quiser soft block não, soft block estou doido ai que legal, depois que eu pego o negócio ele fica tensão em cima não gostei não gostei tô falando que a gente sempre vai ter porra de batalha vamos ver vamos ver porque tem aquela parada né de eu ter que segurar tem que prender o meu ZR ou não 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 engole toma toma o fato de que ele não morreu de verdade não estressa Pronto, pelo menos eu dei o Strike First Tá com 20 também de vida? Não, isso aqui já é um pouco mais fraquinho Isso é bom Pronto Vamos morrer no próximo ataque Assim que é bom Não, não Meu Deus do céu Tem mais dois pra cá, não tem? Tem Não Fiz besteira Putz É pra eu ir do mais fraco pro mais forte Eu comecei com o mais forte Aqui, primeiro, esse aqui Depois o da esquerda Eu tenho quase certeza que é depois o rosa Eu posso olhar na minha ciclopédia? Eu não posso? Eu posso olhar na minha ciclopédia? Pam 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 Vamos ver se eu pulo, vai Para que não gente, isso que me estressa Eu me sinto um... Adore Porque eu faço os troço Porque eu faço os troços Aí eu falo, é, não funciona Aí eu vou lá Passo dois dias e esqueço que não funciona Vamos lá, peraí Eu tenho no meu jornalzinho aqui, não tem Tato 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 log, vamos ver Ah, pior que eu não acho que eles estão no Tato log Hmmm Que eu não, eu não dou Tato Tato A rebutação do meu retiro Meu retiro Mas... Vamos com a cara da coragem então Isso aqui eu sei que é melhor Oh não O fato daquele ali de baixo eu ter batido ele no meu retiro direto Significa que eu estou errado? Assim então, se eu estiver errado Eu vou... Eu vou dar esquerda para a direita O que é isso? O que é isso? Tá roubando O que é isso? O que é isso? Tá vendo? É isso que me estressa em... Em jogo de... Term-based Sempre tem um ladrão Sempre tem um ladrão É, eu acho que eu fui para o lado... Eu acho que eu fui para o negócio errado Tá bom então Vamos lá Hum... 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 Esse aqui primeiro Esse aqui Você, porque você não morre de primeira, isso significa que você é mais forte Vamos defender Mario Vou deixar o nosso coleguinha matar ele Então Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai, ô Yoshi Engole ele e joga ele lá atrás E para de ser otário Toma, seu ridículo Ah, quero ver Eu quero acertar agora Tô bostinha Ihihihi 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 Oh 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 Mais uma chave Mais uma chave Eu tô dentro da porta Eu tô dentro da porta, né Da O que é isso aqui agora O que é o strawberries O que é é alguém que está com vergonha e se esconde pode ser algum pronto ah rapaz que delícia sabia que a vivência usada eles foram eles foram já usaram a fler a mulherzinha só falta usar agora a coisa para explodir quase que estão usando todos os meus amiguinhos quase mas acho que seria mais interessante se tivesse usado realmente todos eles porque tem um dois três quatro seis são seis amiguinhos sem contar com a rata que é roubada vai em frente vai direto destrua o que está na sua frente e aí e aí e aí e aí e aí rapaz estou falando eu falei tomara que eles usem todos os meus bichinhos só não usaram o culpa a bomba o yoshi basicamente né só não usar os três que também eles não tem eles teriam que o yoshi seria teria que ter uma um local a gente vai escorrer muito rápido a gumbela a gumbela não vai nem a nada dá licença que eu peguei tudo vambora vamo lá hein vamo verá seja lá o que seja nessa torre vamo vai apertando o A nascer un Were Geek vamo apertando o A vamos apertando o A porque ele não tem número não tem nome não tem nada é só tal aqui ao aqui tal aqui tal aqui e tal aqui agora foi, agora foi todo aí que é isso? Ah que legal, parece que tem a ver com alguma coisa com espaço, são as estrelas, as estrelas que parecem ter um poder extremamente forte tá movendo o que? 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 onde eu tinha matado a outra? o que? 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 eu acho que era para matar aquela dragão mesmo, não era? vou me parar vida Muito obrigado. Agora vamos me salvar. É porque a última coisa que eu quero é ter que refazer isso tudo. Hum, hum, hum. Vamos voltar então pra cá, né? Estávamos te esperando, Mario. Ah, não acredito. Ué. Muito obrigado por abrir a porta pra gente, Mario. Sim, isso é muito legal. Graças a sua... A sua bondade previsível, meu plano funciona muito bem. Abri a porta pra você? O que você está querendo dizer, sua bruxa roxa? É a bruxa queca, igualzinho ali. Ah, era o do police passando pelo... Falei que o doutor estava estranho, o professor estava estranho. E olha lá. Tadinho. Vamos na mão então, vamos embora. Mesmo na mão então, é o jeito, né? 3 contra 2. Pronto. Engolir vai dar acho que pelo menos uns... Pronto. Tirou bastante dano. Eu poderia usar o Stimpeed? Poderia. Tadinho. Ai, apertei o ar. Que mentira. Vamos. Pô. E está isso aqui. Mais ou menos, né? Vamos ver o Stimpeed como é que vai ficar. Ok, parece que tem um limite também de dano, mas deu um dano considerável para todo mundo. Consegui. Ah, é. Ai, meu Deus. Ai, ele copiou o meu amigo. Não, ele copiou o Yoshi. O Yoshi está dando muito dano, gente. A gente tem que matar ele rápido. Deixar. Ah... Mano Vê se eu consigo congelar vocês Congelei ninguém Puts Vou ter que recuperar a vida do Mario Caraca, ela deu 14, mano Olha isso, olha isso, vamos ver Mano O jeito é tentar fazer matar uma rápido Pronto, agora eu posso usar o Sweet Street Vai se melhorar, ok, para ela usar o ataque Meu Deus, mais 14 Ai, consegui dar guardia, ótimo Oh, meu Deus, eu preciso usar o especial Sweet Feast Bora, 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 bora Não Não, 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 não Nossa senhora, mas que coisa chata Mas eu consegui mais 18 de vida Olha, olha, olha Mais 8 vidas para o Yoshi, mas tudo bem, né Melhor que nada Agora eu mato ele Pronto, levei ele Ela vai usar Ela vai usar 21, mano 21 21 de dano Vou ter que Botar de novo Vai, acho que eu consigo Agora eu já sei o que fazer Eu tenho que Oh, meu Deus É mais fácil eu ter voltado do próximo Do save point, né É, era mais fácil eu ter voltado do save point Eu vou deixar o stampede, né Eu vou ficar usando ele E o Mario Vai usar o que? Acho que pulo, talvez Talvez eu possa ficar usando pulo para matar A gordona Que aí Ela acho que é a mais complicada Né? Porque assim O O rapaz Ele pode Copiar e tal Mas ela Ela juntou ali Ela deu 21 de dano de uma vez só, mano Que porra de inimigo Dá 21 de dano assim Corno dos infernos Vamos usar os itens Vai, essa porra Toma Uh, que bom Congelou uma Pode sair daí Também Também Uh, que ótimo Eu vou conseguir guardar Vou ter que matar ela mesmo Primeiro Pronto, tira mais dano Dá 6 Eu tô vendo que o stampede tá tirando 4 Ah, ele vai copiar 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 quem? Não, o Mario Tá bom Eu acho que o Mario Ele dá menos dano do que o O Yacht Então não pode copiar o Mario Quanto ele brilhar Muito menos dano Vai ela Vai ela Meu Deus Tem que enfiar a parada nessa filha da mãe Matar ela rápido Pronto, isso, 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 isso Vai, vai, vai Ah, consegui o Bingo de novo Será que às vezes o Bingo já é decidido? Não, eu não copio o Yoshi não O Yoshi não O Yoshi não O Yoshi é sacanagem O Yoshi dá muito mais dano Vamos matar a Merlin A Merlin, mata a Merlin Ela dá muito dano Ah, meu Deus do céu Matou o Bingo Eu não acredito nisso Ai, olha Eu tô falando pra ver ele Ai, mas que ódio Só o Mario Olha isso Ah 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 Vamos lá. Toma! Ai meu Deus, que raiva cara! Ele vai tirar 5 de dano meu. Olha isso! Ele consegue atacar direto! Olha isso! E eu? Não tenho chance? Porra! Ficou roubando essa merda? Pronto! Correu também! Amor de Deus! Ai meu Deus do Céu! Que dificuldade é isso, hein? Eu não tenho uma segunda fase. Vocês já são 3 pessoas. Porra! Passei de level. E agora? Bota o pé! HP? O bebê! O bebê! O bebê! O bebê! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! aqui. Aqui tudo precisa de FP para funcionar, não gosto. Ok, vamos fazer o seguinte, vou botar isso aqui ó, o Mario consegue dar, talvez eles não matam direto o meu personagem. Vamos salvar. E continuamos na próxima, ok? Tchau, tchau.